Novo presente, diferente do que quem tem alardeado que isso desmantela o projeto, o projeto é muito maior que isso. O Arnaldo Jardim, meu amigo deputado Arnaldo Jardim, passou um bom tempo aqui explicando o projeto. O projeto é uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. A gente só está destacando um pequeno artigo que define, cria subsídio adicional, tudo aquilo que vai gerar receita devido a esse programa, já está sendo colocado que vai ter subsídio através do artigo 17. O artigo 19 são incrementos nesse incentivo. Então, isso não desmantela o programa, até porque o programa não é um programa só de incentivo fiscal. O programa vai muito além disso. Então, presidente, o novo orienta não e o novo sugere que os demais partidos que estão dizendo que isso desmantela o projeto, entendam melhor o projeto, porque parece que o projeto é só isso e é muito mais do que isso. É um projeto muito bom que vai muito além disso.